Atafeçaria chique! Ah, não vou falar nem nada dela, né? Não precisa, né, Zé Paulo? Imagina, eu acho que sua avó já comprou, você já vinha desde pequenininha aqui, comprava tudo, você também comprou, porque tem qualidade, tem variedade, uma loja linda, tem tudo o que a gente quer, vai fazer tudo em três pagamentos, sem juros, que tá fazendo a quinzena do dia das mães. Então, como eu sei que você quer dar melhor pra sua mãe, todos nós queremos, tá aqui uma ideia sensacional, por que não um papete, né? Olha, esse de pele de carneiro, você que faz, Zé Paulo? Sim! Legal, né? Vacio, é bem cara de mãe, gente, é muito gostoso esse tapete. Um metro quadrado sai quanto? 79 reais um metro quadrado. E tem em quatro cores, é isso? O natural, vinho, cinza... E o castor. Lindos! Toda a mãe vai adorar. Agora, na compra de um tapete de pele, acima de 3 metros quadrados, você vai ganhar um chinelinho pra sua mãe, ela vai ficar com o pezinho aqui gostoso, do que a gente vai ficar deitadona lá, só fazendo carinho em você no tapete, não vai? Tchau, Zé Paulo, deixa eu continuar aqui. É o máximo, é nota 10. Tem muito tapete, olha, o preço tá realmente, gente, de se assustar, hein? Deixa eu vir pra cá antes. Quero mostrar a passadeira, porque passadeira é uma grande invenção. Tem um corredorzinho, um espaçozinho. Essa aqui é a belga, que é bem delicada, né? Bonita. Olha, gente, a textura dela é deliciosa. Ela tem R$2,40 de comprimento, sai R$49 a peça em 3 pagamentos. Linda, não é? Linda. Então, eu te mostro a outra. J. Serrano e Tabacou. A J. Serrano tem R$2,30 e a Tabacou R$2,43. Tem várias estampas de cores diferentes, aqui, estão lá embaixo. R$49 a peça em 3 pagamentos e você renova o ambiente, né? Um corredor, imagina um corredor sem nada. Você pôr uma passadeirazinha assim, já tá lindo. Esse aqui é em pura lã, alto relevo. Ele é o J. Serrano, Tabacou e Lourdes. É isso? Isso. Não, não é. Esse é o tapete pura lã, alto relevo, médio. R$1,50 por um, R$24,90 a peça. Também pode colocar em qualquer lugar. Agora, ali, o tipo peça, sim. J. Serrano, Tabacou e Lourdes, R$49 a peça. Lindo. Olha que cor, gente. Qualquer lugar que você colocar, na frente de um aparador, num espaçozinho, vai ficar uma maravilha. Em 3 vezes, sem juros. Agora, curte. Bom, a variedade de tapete, você tá olhando, né? É doidice mesmo. Aquela cortina ali é romântica. Ela tá em renda com setinho e o forro completinho. R$2,80 por 3 por R$69,90 do jeitinho que tá. Bárbara! Agora, vem pra cá. Sabe o que eu quero te mostrar? Tem um carpete que é americano. É exclusividade dessa peçaria. A Chica tem um filtro torcido. Já vem... Ah, tá aqui. Já vem com o Scott Gage. Como é que ele chama? Rolitex? É Rolitex. Olha cada cor bonita. São as cores clássicas que a gente escolhe, né? Pra qualquer ambiente. Ele sai quanto, Metro? É R$18,90. Tá colocado em três pagamentos sem acréscimo. Barato demais. Já vem com o Scott Gage. Você coloca? É a colocação especializada da Chica. Não tem melhor no mundo. Deve ter sido ele, porque ele falou que é a melhor colocação do mundo. Com certeza é ele, né? Lógico. Tá legal. Obrigada. E ali eu queria que você visse as cortinas de altíssimo padrão por encomenda em cinco pagamentos. Olha, gente, é legal demais. Tapeçaria Chique você já conhece. Fica nessa promoção até dia 13, que é sábado, tudo em três vezes, sem juros. E no domingo vai estar aberta das 9 às 18 horas. Rua Icaraí, 310. No Tatuapé, o telefone é 293-3344. 293-3344. Rua Icaraí, 4 tapeçaria Chique. O presente da sua mãe, o seu, da vizinha, da prima, da Valar. Vem aqui fazer uma compra enorme. Você vai adorar. Com esse preço não dá pra resistir.